Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o garimpo do mês, aquele vídeo que vocês se amarram, que é o seguinte, eu garimpo as peças que eu mais curto do garimpo de sexta e do quarta três em um, que são dois quadros que eu faço lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, me segue lá no Instagram que eu também falo sobre isso por lá. E aí tem dois quadros lá, que é o garimpo de sexta, que eu faço toda sexta-feira, ou eu faço esse garimpo nas lojas do shopping ou eu faço esse garimpo online. E aí tem também o quarta três em um, que toda quarta-feira eu monto três looks diferentes, repetindo uma peça de roupa, e aí ou eu monto em alguma loja no shopping ou eu monto dentro das peças que eu comprei ou das peças que eu recebi, enfim. E aí nesse vídeo aqui, que é o garimpo do mês, eu pego algumas peças que eu mostrei lá nesses dois quadros. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, que é de graça e não paga nada. Se você curte conteúdo de cuidado masculino, de moda masculina, esse aqui é o lugar certo e se prepara com viciante. Você vai querer sair assistindo um atrás do outro, mas não tem problema não. Pode assistir, tá tudo aí, é de graça. Não esquece de comentar, beleza? Não sai desse vídeo antes de deixar o seu comentário aí, beleza? Então, chega de enrolação, bora lá mostrar as peças que eu garimpei aqui no último mês. Primeiro look que eu quero mostrar aqui é esse daí, que é uma camisa de viscose estampada. Cara, eu me amarrei demais nas cores dessa camisa. E aí ela tem um colarinho cubano. Colarinho cubano é esse colarinho. Grosseiramente explicando, ele não tem o último botão. Então, ele fica numa pegada mais despojada, fica um estilo bem legal pra você ir pra beira da praia ou você ir pra um ambiente, não tem problema você usar em balada ou pra, sei lá, jantar no restaurante. Não tem problema. Só que ele vai te deixar com uma cara um pouco mais de despojado, independente de qual seja a estampa ou se for uma camisa dessa lisa, ele vai te deixar com um ar um pouco mais de despojado por conta do colarinho. E aí eu coloquei com essa bermuda preta. Cara, ficou bem legal. Uma bermuda com corte de alfaiataria e o bolso faca. E aí ficou bem naquela pegada despojada. E nesse dia eu tava com esse tênis branco, com solado caramelo. E aí fechou com chave de ouro. Me amarrei muito nesse look aí. É um look que dá pra você ir, gente, dar uma volta no shopping, dá pra você ir ao cinema, dá pra você ir num quiosque na beira da praia à noite. Porque, né, durante o dia essa bermuda aí, ela tá bem... é um tecido bem... sarja. Acaba que não é um tecido tão legal pra você ir pra beira da praia. Já é interessante você ir num tecido mais leve de algodão, ou até mesmo tectel, um tecido sintético. Fica mais legal pra beira da praia. Bora pro próximo look, que é esse daqui. Galera, grava esse short preto aí acima da coxa... acima da coxa não, no meio da coxa. Que eu garimpei ele, eu montei vários looks com ele em dias diferentes. Porque eu curti e vocês também curtiram lá no meu Instagram e ficaram pedindo pra eu mostrar outras opções de looks com esse short. Então, várias semanas seguidas eu fui montando looks com esse short preto aqui. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, pra quem não conseguiu pegar lá no Instagram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Na verdade, as peças que eu tiver como encontrar na loja online, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra facilitar a tua vida, beleza? Então, se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo aí pra me dar uma moral, porque é isso aí. Cara, esse lance de catar link pra deixar pra vocês aqui nos comentários, isso me dá um trabalho danado. Então, valoriza aí, curte esse vídeo aí. E aí, vamos lá. Nesse look aqui, eu coloquei com essa camiseta. É uma camiseta branca, tem essa estampa aí, bem maneira, preta, com detalhe verde. É uma camiseta, ela é uma oversize... Na verdade, ela é um estilo mais longline barra oversize. Eu já falei a diferença de longline pra oversize, mas essa camiseta aqui, ela meio que foge um pouco ali a regra, porque ela, além de ser comprida, ela é um pouco larga, mas a manga dela não é oversize. Enfim, se quiser saber a diferença de oversize pra longline, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo. Vá lá, dá uma olhada. Todos os looks que eu montei aqui no dia, eu tava com esse tênis branco aí. É um tênis da Riboc, vocês costumam me perguntar. É um tênis da Riboc, ele é branco, consolado, caramelo. Eu me amarro nesse estilo de colocar uma camiseta oversize com um short no meio da coxa. Eu acho que fica um estilo, dependendo das cores da peça que você coloque ali e da peça em si, fica uma pegada minimalista, fica uma pegada meio streetwear. Enfim, eu me amarro nesse estilo aí de short no meio da coxa, com camiseta oversize ou longline. Me diz aí nos comentários se você gosta desse estilo de look. Eu gosto. Próximo look que eu separei aqui foi, ainda com esse short no meio da coxa preto, e aí já eu coloquei uma camiseta preta. Ela é uma camiseta preta oversize. E aí dá uma olhada como ficou bem legal. Pra galera que costuma me perguntar aí, putz, eu queria usar um look all black, mas eu queria uma pegada diferente e tal. Esse look aqui não é um all black, mas ele é um quase all black. E aí eu quebrei ali o all black, no caso, com esse tênis branco, consolado, caramelo, que, né, eu tô em todos os looks com ele. Eu, quando postei esse look lá no Instagram, até teve gente que comentou no direct lá, falando que era o look do Pyong, que tava no BBB. Realmente era um look que ele usava muito lá, que era camiseta preta com um short no meio da coxa e um tênis branco. A diferença é que ele não usava camiseta, era oversize, a camiseta dele era um tamanho tradicional. Essa daqui já é oversize, mas realmente lembra o look, né, as roupas que o Pyong usava lá no BBB. Clarice, me diz aí, você assistiu o BBB 20? Gente, eu viciei e eu tô assistindo, vocês acreditam? Depois de sei lá quanto tempo você assistiu Big Brother, eu voltei a assistir BBB. E aí, enfim, realmente esse look lembra o do Pyong. Próximo look que eu separei aqui foi com a base, né, do short no meio da coxa preta, a camiseta oversize preta, e aí eu coloquei essa jaqueta por cima, que é uma jaqueta com tecido refletivo. Gente, eu já tô cansado de falar sobre tecido refletivo aqui no canal, eu acho que esse aqui deve ser, sei lá, o quinto ou sexto vídeo que eu tô falando sobre isso, mas eu acho que é o primeiro que eu consegui encontrar o link de uma jaqueta dessa pra deixar aqui na descrição. Então, se você até agora tava me pedindo os links lá no Instagram, ou nos vídeos aqui no YouTube, e eu não tava achando os links, ó, tá aqui na descrição do vídeo, o link dessa jaqueta aqui com tecido refletivo. Pra fechar, coloquei essa pochete preta. E aí, galera, é o seguinte, ó, pochete com casaco, tem algumas formas que você pode usar. Você pode colocar essa pochete por baixo do casaco, e aí você coloca, tipo, a camiseta preta, a pochete e o casaco por cima, e aí a pochete fica na parte de dentro. Você pode colocar a pochete por fora com o casaco aberto, igual tá aí na foto pra vocês e no vídeo. Ou você pode também fechar a jaqueta toda e colocar essa pochete por cima. Eu acho que eu tenho uma foto assim, se eu tiver, eu vou deixar aqui. E aí, são três formas que você pode usar a pochete atravessada. Claro que você pode botar a pochete na cintura. Enfim, tem várias formas que você pode usar a pochete. Tem até um vídeo aqui no canal de como usar a pochete. Inclusive, a galera do Manual do Homem Moderno até usou um pedacinho desse vídeo. Num dos vídeos dele lá, vocês me mandaram, eu achei bem legal. Embora eles não tenham colocado meu link na descrição, mas é isso. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, vai lá dar uma olhada. Outra coisa, outro look que eu separei aqui, foi esse com essa calça verde militar, essa calça jog. Cara, eu curti muito essa calça, tanto é que no dia que eu gravei, eu não resisti e aí eu trouxe essa calça. Vocês já me perguntaram isso também. Tiago, você compra todas essas roupas que você mostra no provador? Não, gente, eu não compro tudo. Às vezes acontece de eu comprar uma peça ou outra, mas eu não compro tudo e às vezes é isso. Alguma dessas lojas que eu vou, eu tô sendo contratado pra ir lá gravar no provador. E outras não, simplesmente eu vou lá e pego as roupas e gravo no provador. Essa calça verde militar jog, eu comprei ela porque no dia eu falei, cara, a calça vestiu muito bem. Esse look aqui, eu até fotografei ele lá pro feed do Instagram, vou deixar a foto aqui do lado, que é com essa camiseta cinza. Eu gostei muito do corte, do caimento dessa camiseta. Eu confesso que eu me estranho um pouco quando eu coloco essa camiseta, porque ela é o tamanho tradicional. E eu tô tão acostumado já a usar camiseta oversize ou quase oversize, que essa daí que é no comprimento certo, às vezes eu coloco, fico com a sensação que tá faltando pano. Se você já tiver, assim, você que costuma usar também muita camiseta oversize, me diz aqui nos comentários se você também sente essa diferença quando você coloca uma camiseta mais curta, tipo, cara, sei lá, parece que tá faltando pano. Mas eu gosto do caimento dela, gostei do look. Coloquei esse tênis preto, uma parada muito legal nesse tênis preto, é o solado dele, o solado dele é verde, eu acho bem legal. Esse tênis, ele é da Armadillo. Armadillo tem um vídeo aqui no canal que são looks com tênis pretos. E aí, lá nesse vídeo, eu deixo o link de vários tênis que são bem parecidos com esse aí que eu tô usando e dá pra você comprar online. A próxima coisa que eu separei aqui foi esse conjunto de 10 cuecas aqui. Gente, o preço tava muito bom. Esse conjunto de cuecas aqui é da Kanui, e a Kanui tá com frete grátis nesse período agora, né, que a gente tá de quarentena, o site inteiro tá com frete grátis. Então, tá na hora de você pegar as suas cuecas aí, tudo furada, tudo esgarçada. Gente, pelo amor de Deus, né? Vai lá, troca aí essas cuecas. Esse conjunto aqui são 10 cuecas, frete grátis, e dá pra você comprar direto da tua casa, você não precisa nem sair, correr risco de pegar vírus nenhum. E aí, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo desse conjunto de cuecas. Esse conjunto aqui é de cueca boxe, pra galera que curte cueca boxe. Eu não curto muito cueca boxe, porque fica subindo, sabe? Fica enrolando na coxa, e isso me incomoda. Além de ficar subindo, aqui no calor do Rio de Janeiro me incomoda. Eu acho que dá uma esquentada. Enfim, pelo menos, depende do tecido. E aí, mas a grande maioria enrola, e aí eu não gosto muito dessas cuecas boxe. Eu já prefiro o modelo Slip, que é esse que eu tô mostrando aqui. E aí, eu separei também esse conjunto de 5 cuecas Slip. Mas esse aqui, se eu não me engano, é na C&A ou na Renner. Agora me deu uma dúvida, porque eu botei aqui no celular sua foto. E aí, eu tô na dúvida. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo também, tava com preço bem legal. E dá pra você comprar esse conjunto aí também, sem sair de casa, né? Nessa época aí de quarentena. Dá pra você, né? Dar uma moral aí nas suas cuecas, jogar isso tudo fora aí, que tá esgarçado. Me diz aí, qual modelo de cueca tu mais curte? Tu curte a Boxer, a Slip? Gente, existem, acho que, 5 principais modelos de cuecas. Se você é novo por aqui, você provavelmente não deve saber, mas aqui no canal já tem um vídeo de modelos de cuecas e você descobrir qual modelo que você se adapta melhor. E aí, também lá eu falo dos tecidos. Tem aquele tecido que dá mau cheiro. Tem tecido que você tem que ter cuidado, porque pode dar algum tipo de fungo. Lá naquele vídeo eu falo mais sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Bora pra última peça que eu separei aqui. Gente, esse tênis aqui, ele é da C&A. Eu só vi na loja online. Não vi na loja física, mas eu confesso que assim que terminar essa quarentena, eu vou lá dar uma olhada nesse tênis, porque eu gostei muito do design dele. Ele tem uma cara de dead sneakers, ugly shoes. Então, é uma pegada legal. É um estilo de tênis que tá bem em alta. Ele é preto com solado branco. E eu confesso que eu tô meio viciado nesse lance de tênis preto com solado branco. Eu já até mostrei pra vocês um que eu tenho, que é da Puma, que é o que eu uso pra treinar. Pra treinar, não. Eu uso ele pra correr, porque ele não é muito legal pra treinar crossfit. É o Puma Extractor. Eu falei dele no vídeo top 3. Foi o vídeo anterior desse daqui. Vai lá dar uma olhada. Se você tá afim de um tênis pra treinar, que seja nessa pegada, preto com solado branco, vai lá dar uma olhada. E aí, enfim, eu gostei muito desse tênis. Visualmente, ele é legal. No site tá dizendo que ele é um tênis de corrida, mas eu achei meio estranho ali pelo design ele ser de corrida. Mas eu tô curioso. Me diz aí, se você chegou a ver antes da quarentena, ou se você furou erradamente a quarentena, e se você viu esse tênis aqui lá na C&A, me diz aí o que você achou dele, de repente, a galera que trabalha na C&A. Sei que tem uma galera da C&A que trabalha lá, que me assiste. Então, diz aí, como que esse tênis ao vivo, ele é bom, ele é legal? Se colocou no pé, ele é macio, confortável? Ele esquenta, não esquenta? Me diz aí, eu ainda não tenho a sua opinião pra falar sobre ele, porque, né, eu vi só pelo site. Essa é a minha última peça. Espero que vocês tenham curtido. Link tudo na descrição do vídeo. Se ainda você estiver assistindo esse vídeo no momento de quarentena, fique em casa, não sai de casa. Assiste os vídeos aqui no canal. Maratona tudo pra quando acabar a quarentena, você tá o quê? Estiloso e bem cuidado, beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!